Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Vou fazer um delicioso bolo feito com a mandioca e o coco ralado. É isso aí pessoal. E esse bolo pessoal não vai ser preciso colocar farinha de trigo. Eu vou mostrar para vocês os ingredientes. Eu fiz um furinho no coco, porque eu preciso tirar a água desse coco, tá bom pessoal? Antes de levar ao fogo para queimar a casca. Olha só, vou tirar toda a água. Agora eu vou levar esse coco ao fogo, tá pessoal? Que eu preciso queimar essa casca para facilitar na hora de tirar a polpa. Olha só, o coco já está no fogo. Agora eu vou girando para queimar toda a casca do coco, tá bom? Com a ajuda de uma faquinha, coloquei uma faquinha no buraquinho aqui do coco para facilitar na hora de girar e não queimar as mãos. Olha só pessoal, queimou bem a casca, chegou a rachar. Olha só. Agora pessoal, com o paninho, eu vou enrolar esse coco com o paninho e vou dar umas batidinhas para ajudar a soltar a casca. Olha só pessoal, olha aqui. Ó, rachou toda a casca. Enrolar aqui mais um pouquinho e dar mais uma batida. Olha só, olha, ó, tá quentinha a casca. Ó, o coco tá morninho, tem que deixar queimar bem a casca, tá pessoal? Olha aí, sai com toda a facilidade, olha aí. Olha só, ó, olha só. Pronto, soltou a casca todinha e o coco está morninho, que eu deixei queimar bem a casca. Então é isso. Agora eu vou lavar o coco e vou descascar a mandioca, para poder ralar. Olha, com a façinha, tira a casca. Olha. Já lavei o coco, já lavei a mandioca. Agora pessoal, eu vou ralar o coco e depois a mandioca nesse lado aqui do ralador. Eu ralei só a metade de um coco, tá bom? Olha só, vou usar só a metade do coco, porque eu vou usar uma forma pequena, tá bom pessoal? Então, agora eu vou ralar a mandioca. Terminei de ralar a mandioca, olha só. Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer esse bolo de mandioca. 100 ml de óleo, 1 copo de 200 ml de leite, 1 copo de 200 ml de açúcar, 1 colher bem generosa de fermento, tá pessoal? Coloca assim, 1 colher bem cheia. 3 ovos, 2 copos de 200 ml de mandioca ralada, 1 copo de 200 ml de coco ralado. Então, esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer o bolo de mandioca. Pessoal, já coloquei aqui no liquidificador, os 3 ovos, 1 copo de 200 ml de leite, 100 ml de óleo, e 1 copo de 200 ml de açúcar. Ok, agora o açúcar. Prontinho. Agora eu vou bater todos esses ingredientes. Vou colocar aqui os ingredientes nessa bacia. Olha só. Deixei bater bastante. Pronto. Agora eu vou colocar a mandioca ralada. Vou misturar. Lembrando que esse bolo de mandioca com coco, não precisa colocar farinha de trigo, tá pessoal? Misturo bem aqui a mandioca. Ficou bem raladinha. Agora eu vou colocar o coco ralado. Pronto. Agora aqui é só misturar. O forno já está ligado. Enquanto estava batendo os ingredientes, eu liguei o forno. Olha que massa bonita. Olha só. Fica o bolo bem molhadinho. Fica parecendo o pudim de forno, pessoal. Não precisa colocar farinha de trigo. Olha aí. Já misturei bem. Agora eu vou colocar o fermento, tá bom? Uma colher bem cheia de fermento. Pronto. Vou misturar. Vou misturar. Olha aí, pessoal. Misturei bem o fermento. Olha que massa que fica bonita, né? Agora eu vou colocar na forma untada, tá pessoal? Aqui está a minha forma. Lembrando que o forno já está ligado. Enquanto estava batendo os ingredientes, eu liguei o forno. Pronto. Agora vou colocar na forma untada. Misturado assim. Aqui. Prontinho. Agora eu vou levar ao forno, tá pessoal? Assim que esse bolo dourar, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o bolo assado. O bolo feito com mandioca e coco ficou pronto. Deixei o bolo um tempinho pra ele ficar frio. Porque agora eu vou tirar ele aqui da forma, tá pessoal? Passando a faca em volta pra facilitar na hora de desenformar. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Aqui grutando na forma. Se eu não conseguir desenformar inteiro, pessoal, eu vou ter que cortar os pedacinhos. Muito. Aqui eu vou tirar ele inteiro. Colocar assim, que bom. Será que eu vou conseguir? Será, será, será? Comece já. Poxa pessoal, não consegui desenformar. Tá grudando. Eu vou ter que cortar aqui. Olha só. Cortar. Poxa. Queria mostrar ele inteirinho pra vocês. Mas isso acontece mesmo. Tem que cortar aqui e tentar tirar esse pedaço aqui. Ai. Muito macio. Vou tirar aqui com a mão. Sem quebrar o bolo. Aqui, aqui. Opa, opa, opa. Fica bem molhadinho. Aqui da forma. Ai. Olha aí, pessoal. Consegui tirar o bolo da forma. Como ele é um bolo assim, molhadinho. Quebrou aqui, ó. Nessa parte aqui. Mas eu consegui salvar o bolo. Agora eu vou experimentar e mostrar pra vocês, tá? Olha como fica um bolo bonito. E parece um pudim de forno. Olha como ele fica bem douradinho e molhadinho. Fica um bolo bem molhadinho. Por isso que eu tive dificuldade de tirar da forma, tá, pessoal? Porque fica grudando. Mas eu consegui. Então vamos lá. Que eu vou experimentar. Pessoal, chegou o grande momento. Agora eu vou experimentar o bolo feito com mandioca e coco ralado. É isso aí, pessoal. Quase que eu não consigo colocar esse bolo aqui na travessa de vidro. Porque ele fica um bolo bem molhadinho. Ele ficou grudando na forma. Mas deu tudo certo, tá, pessoal? Aqui está o bolo lindo, maravilhoso. Agora eu vou experimentar e mostrar pra vocês por dentro do bolo. Vocês vão poder observar o quanto esse bolo é molhadinho por dentro, pessoal. É uma delícia esse bolo feito com mandioca. Vale a pena vocês compartilhar essa receita, pessoal. Não deixe ela parada aqui no canal. É uma receita maravilhosa. Vale a pena ser compartilhada. E eu conto com o apoio de vocês. Você que está aí assistindo o vídeo, já experimentou o bolo feito com mandioca? Deixa aí nos comentários que eu vou conferir. Agora eu vou experimentar. Vou cortar o bolo. Mostra aqui. Ó, 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 ó. Olha só, olha só. Olha aqui. Mostra aqui de pertinho. Aqui pra vocês. Olha aqui. Que bolo lindo. Olha só, pessoal. Ficou o bolo bem molhadinho. Olha aqui. Recheado de coco. Agora, o grande momento. Vou experimentar. Ah! Hum! 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 Fica uma delícia. Não precisa colocar farinha de trigo. Olha que bolo lindo e saboroso. Pessoal, eu vou continuar comendo o meu bolo feito com mandioca e coco ralado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra dar uma força aí pro canal crescer. Tá bom, pessoal? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e um abraço, ternurinha, pra cada um de vocês. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal